Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e bem-vindos a mais um episódio de FIFA. Então, no último jogo ficámos com 11 pontos. Falta-nos 1 ponto apenas para sermos campeões da última liga. Tudo bem, é a última, mas devemos chegar à primeira. E é isso que vamos fazer hoje. Vamos aqui ganhar 1 pontinho, é fácil, é só um empate. E ver se ganhamos aqui um título de campeão. Não sei se isto dá medalhas ou não, mas vamos ver. Vamos a isso? Bora lá! Ok, ora o Rico está sem contrato. Oh Rico, tu não pá! Então tu és o meu salva-vidas, como é que eu faço isto? Procurar jogador na MT, então não posso usar Intem. Porquê? Oh Rico, oh Rico, porquê Rico? Porquê que eu não posso usar isto? O contrato é de jogador para o empréstimo. Ai, é empréstimo pá! Será que eu tenho um melhor? Não. Dele substituir. O que é que eu tenho aqui? Olha, tem que ser, não é? Pois. Oh pá, era o meu ricozinho. Agora tenho um... Oh, fogo pá! Oh Rico, pá! E está aqui este gajo também. O que é que tu tens? Também estás de empréstimo? Então, mas estes gajos estão todos de empréstimo pá! Vamos lá pessoal, um pontinho, um pontinho para sermos campeões. É só um pontinho, não custa nada. Um pontinho, só um... Até podemos ganhar por um a zero. Depois fazemos anti-jogo. Ok? Olha, que é isto? Xehu! Eu gostava de um jogo muito afi... Ai, ela tem que acertar muita fatela, pá! Ah, pois, eu logo vi. Ela tem que acertar muita fatela. Rapaz, diz que melhor é a internet, pá! Ah, ia dizer que me conheci um jogo que era muito fixo. Acho que era Xehu ou Xehu. Já não me lembro para a consola. Nintendo 64, se calhar, não me lembro. Ok, Alberto Loscos. Espanhol? Será? Deve ser. Vai jogar com o quê? Eu vou jogar do azul e está a me dar sorte. Ok, o que é que temos aqui? Opa, eu não gosto nada que um destes gás tem 80, pá! Ora, ok. A tua frente não é muito poderosa. Entrosamento 53, 76, classificação. Muito bem. Fiz uma média boa. Vamos lá ver. O outro apicado também tinha uma grande time e pomba, 4x2, que era para abrir os olhos. Já me estás a dar bola? Ah, está a ver. Ok, claro que vamos querer ganhar isto para segurar o título, não é? Estadíssimo. Ai, falta, falta, falta. Não? Não vai. O que foi? Johnny House. Ei, Johnny. O que foi, Johnny? O que foi? Opa, não fiz nada. Já começa mais um árbitro comprado. Bora, bora, bora. Ah, bolas. Pouco, pouco. Ok. Aqui é, toco. Opa. Vai, nossa, nossa, nossa. Muito bem. O que é isto, pá? Isto está um bocadinho estranho. Vai, 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 vai. Já passou, já passou. Rasteirinho, rasteirinho. Oh, 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 oh. Quase. Olha, olha, olha. Ah, que sorte, pá. Ui, nada, nada, nada. Não foi nada. O delé, delé, delé. Pelo, mete-me a bola aqui. Olha, aqui. Estás a ver aqui? Esta coisinha bolinha amarela? Estás? Dá-lhe aí, dá-lhe aí, dá-lhe aí. Vai que vamos marcar. Ah, por pouco, pá. Olha outro bote. Batland Mas toda a gente tem um Batland Toda a gente tem um rabo na terra Então Não tens lá ninguém Dá-me a bola Pois Mas não tens lá ninguém Por que raio é que havias de Ah Daniel Didabi Será que ainda apagas? Ah não fazes isso não A frente A frente Isso Ves? É que me viste É que me viste É que é fiche É que me viste Ah 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 Por sério Ah meu Deus Ah meu Deus Como é que é possível 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 Meu Deus Como é que se acertam nos dois Ai nos dois postes Na mesma jogada Pá Isto é que é preciso sorte Paciência é o nome do jogo No momento Não há paciência E quando tenho paciência Para isto O caminho parece muito encorajoso Ele está vindo A frente Com algum Danger Ah Pressiona Pressiona Ah Bolas A falta Opa 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 Você está armado estúpido, eu até bloqueei Paco. O que é que se passa aí? Opa! Pressiona o gajo, pressiona o gajo. Não deixa ir, não deixa ir. Você está tentando mudar o poder de atacar na situação? Bem, isso é como essa equipe pode jogar. Sustentando atacando futebol, mas quando eles perderam, como eles fizeram agora... É apenas uma razão que eles não conseguem sair. Aqui é Martial. É uma boa intercessão. Opa! Isto queres estar me enervar, pá. Manda a bola para fora, manda, ô estúpido. Onde é que vais? Que mal. Outra vez, pá. Opa, isso está difícil agora. Estás a prender? Agora é que estás a prender? Agora é que estás a prender? Pressiona aí. Pressiona aí. Pressiona aí, em cima do gajo, pá. Vai buscar a bola, pá. Ah, Gonzales, pá. Podia ter entrado lá, mas o defender estava absolutamente no topo de seu jogo. Não é toque-se de calcanhar da tanga, pá. Sabes dar de calcanhar, não deixes. Ou não nem ventes. Ah, pá, estou a perder muita posse de bola. Ok. Daniel Di Davi. Ah, pá, fogo. O que é isto? Ah, não está nada a aparecer bem, pá. Ah, não está nada a aparecer bem, pá. Pode ser. Tome! Andrea Spirlo. Muito bem. Muito bello. Vamos lá. Muito bem. Foi o quê? Final da primeira parte? Pois é. Bem em cima. Ok. Então. Partiste do comando? Ah, estamos a ver. Boa, vá, 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 vá. Mais uma parte, mais uma parte, nós somos campeões. Vamos lá. Continuar. Muito bem. Vamos embora. Vamos embora. Ui. 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 Está-se mesmo a ver. Não se está a ver nada. Daniel Di Davi. Ui. 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 O que estás a fazer? O que estás a fazer? O que estás a fazer? Estás a fazer nada, não é estúpido? Dele Alli. Vai, 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 pressiona. Opa. Ui, que estúpido. Pode. Ui. Não. Tomeis. Bah, bua. O que está? É bem, pessoal. Daniel Di Davi. Di Davi, pá. Uuuuhhh. Mal se faz. É era agora, não é? Muito bem. Boa. Boa. Vamos lá. Isso, isso, troca de posições. Muito bem trocado. Chuta. Chuta. Penalti. Penalti. Não. Bolas. O quê? Catanga, pá. O Pirlo, não é? Pois. Tens toda a razão. Tens toda a razão. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Ai. O que passa? Se ele consegue passar ali. Babas de uma bijoca já lá para dentro. Boa. 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 Daniel Di David. Então, o que é isso? Ah. Boa. Ah. Quase, pá. É, mas é rápido, pá. Toma. Ah, Goscari. Essa aí é uma cambalhota. Muito bem. Se calhar vamos ser campeões. Vá, vá, vá. Vamos lá, vamos lá. Ah. Quase. Ui. Boa, boa, boa. Arrasca e mete fora. O meu treinador dizia. Arrasca e mete fora. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Ui. 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 Leva, 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 leva. Oh, graças. Tinhas... Tinhas que o teu vado. Feitei o slide. Ui. 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 A bola. Não mexe. Não mexe. O que é isto? Bora, embora que eles estão todos podres. Nós também, mas... Junte já daí. E graças que pastilha. Muito bem. Olha, vai lá, vai lá, vai lá. Que ele é atrapalhão. Eu disse que ele ele é atrapalhão. Por que que tu não foste lá, pá? Não engana-me no botão novamente. Está quieto. Fora, 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 fora. Counter attack. Vamos contra attack. Isto não é um contra attack. Isto é. Vai. Trava. Vai. Estão a cortar agora as bolas, para agora é que lembras de jogar. Estão a tentar recuperar a posição. Está quieto. Está quieto. Ele apresentou a bola para sua posição. Estou tentando encontrar um caminho por aqui. Estou tentando encontrar um caminho mais alto. Estou com essa posição. Ai, quase que eu banhava, pá. Mas o ataque é 78. Um goleiro que não pode ser, pá. Um bom metro de pressão aqui na febre. Hoje eu fico cansado, fico nervoso. E, pá, boa, muito bem. Alguém lá para frente? Não, opa, tão, tão. Opa. Esparvo, ok. A maioria dos seus melhores jogadores fit para a maior parte do tempo. Há muita consistência em termos de seleção e nível de performance. E aqui eles estão. É tão difícil. Não sei se precisar de ganhar hoje, Alan. Eles vão ganhar isso e vão ganhar o jogo. E eles vão ganhar o jogo. E eles costumam ganhar esta temporada mais often do que não. E nunca foi um jogo que eles só tentaram ganhar. E no final, vai ser um bom gol, pá. Eu preferia ganhar isto e mesmo marcar mais um goleiro. Vai, chuta lá para dentro. Não, final, não. Final, não. Olha, olha, boa. Segundo, o que é isto? Não sei, não sei. Não fico eu. Não, ok, o chip passou. Só sei que agora vou marcar um gol. Não, ok, o chip. É um aspecto. Está bem atento. E André Pielo. Há, 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 há. Estou apito. Ah, pá. E é o Williams. Johnny House. Ah, boa. 89, 89. Estamos bem, estamos bem. Vamos ganhar isto, vá. Vamos ser campeões, campeões. Oh, graças. Ai, testarinho. Ah, quase, claro. Essa não, essa não, essa não. Chuta, chuta. Ok, vai acabar. Oh, oh, oh. Campeões, ok, olha, campeão. Ganho o título. Está bem, nem me deixas ler no cara. Eita, estou dinheiro. Ok, o que é que temos? Estatística. Oh, mas saco. Mas saco. Deixa eu ver como é que não veste mais, pá. Esse é um título. Espetáculo. Já temos um título. Ganhamos tantas moedas. Moedas é bom. Eu gosto de moedas. Olha ali, tantas. 7.864. O quê? Ah, é temporada nova. Mas espera aí, agora podemos ir. Ora, temos tanta moeda. Loja, não. Ver pacotes, meus pacotes, ver pacotes. O que é que temos aqui? Ouro, podemos comprar de ouro? 7.500, boa. O que é que isto dá? 12, 10 de ouro e 3 raros. Então, mas eu disse ali 12 íntimos. Isto dá 13, pelas minhas contas. Mas está bem. Isto diz que sim? Vamos lá. Moedinhas, o que é que nos dá? O que é que nos dá? Vai lá, um gás bom, um gás bom. Fez bem goleiro. Ah, boa, boa. Tínhamos aquele que tinha sido emprestado. Vocês já temos o Sirigo. 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 Muito bem. Vai ser o meu novo, novo goleiro. Vamos lá aqui para a baliza. Agora colocar no elenco o principal. Onde é que está o elenco? Ai. É aqui, é aqui, é aqui. Boa. Vai que este vai enviar para o clube. Boa. Ah, está a ver. Olha, boa, boa, boa. Boa, Arias. Arias. Já gasta o Benfica? Hein? Como lembro? Colocar no elenco ativo. Ora, lateral direito. Lateral direito. Vamos lá aqui. Que os nossos laterais também são uma vora a ganhar fogo. É pelo zagueiro, vá. Pode ser. E o zagueiro... Não, não. Eu vou vender. Envia para o clube. Então, então... Isso é sim, né? Ora, o resto. O resto é enviado para o clube, né? Como é que eu faço isto? Elenco ativo, 23. Ora, guardar todas as ilhas no clube. Muito bem. Vamos comprar mais, não. Vamos ali FIFA Points. Se eu podia usar para... O que é isso? Para mencionar 700? Vamos experimentar. 26 de ouro. Vamos experimentar isto? Espera aí. FIFA Points. Ora, temos... Boa. Dá para comprar dois. Eu vou comprar só um. E o que é que isto dá? Recheado com 30. Sim, 30 itens de combinação. Ok. Vai um gás bom, um gás bom. Vá, 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 vá. No sentido de um bom jogador. Acho que tem que... Zagueiro é que vai só me dar zagueiros. Fogo. Um avançado, pá. Sério? Fogo. Ok, mas temos aqui... Médio centro. Temos outro canto que é bom. Olha o Rossi. É Rossi, tu és bom. Deixa lá ver quanto é que vales. Ora, onde é que eu vejo isso? Listo está no mercado? Não. Como é que eu vejo isto? Venda rápida? Não. Não estão. O canalista transferência... Não, 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 não. Como é que eu tiro isto? Como é que... Oh, caralho. Lista transferência. Y. Oh, caralho. Oh, que estúpido, pá. Já estou a fazer as neiras. Espera, vamos todos guardar os itens todos. Tenho certeza, sim. Como é que eu tiro da lista de transferências? Muito importante. Muito importante. Muito importante. Transferências. Mercado de transferências. Lista de transferências. Eu não quero o Rossi. Está bem. Como é que eu tiro? Ações. Enviar para o clube. Ai, meu Deus. Tu também vai. Enviar para o clube. Estava a vender. Ah, tem este. O que é isto? Para isso já... Para isso já 10 mil. Mas tu estás maluco, ok. Ações. O que é que eu posso fazer a este gajo? Anda rápida. Tu não vais dar nada, pá. Não vais nada. Ai, meu Deus. Quase perdemos o Rossi. Não, 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 não. Não, não, não. Não pode ser, não é? Não pode ser. Então ficamos com alguma equipa de jeito. O que é que temos aqui? Vamos por aqui isto. Fazer rápido. Montar elenco. Ok, monta aí o elenco. O que é que me dizes? Dizes nada, pá. Dizes nada, pá. Não gostas de mim, tu. Não gostas. Ora, isto não dá-te a preliminar logo. Bem, não sei. Eu depois vejo isto. Bem, pessoal. Conseguimos o pontinho que nos faltava para subir divisão. Conseguimos ganhar, com um grande destilo, ali os três pontos para sermos campeões. É o primeiro título desta grande equipa. Há de ser. Ainda não é, mas vai ser uma grande equipa. Já temos quase tudinho. Tenta, quase tudo. Está a correr bem. Está a correr bem. Espero que tês vão gostar. Ainda estou a aprender. Ainda estou numa fase inicial. Passa aqui, passa ali. O FIFA não era bem a minha onda. Está a começar a ser aos poucos. Vamos ver. Espero que tês gostar. Se estão, deem-me o vosso like aí no vídeo. Se já viram os outros. Não? Então vão ver. Vão ver lá os outros. Aproveito e subscrevo o canal para não perder nenhum novo vídeo, basicamente. E é isso. Quanto a vocês, vejo-os no próximo vídeo. Tchau.